Na reunião, foram cobradas do presidente e da diretoria nacional soluções para a falta de energia. Entre as justificativas, novamente, os efeitos climáticos atípicos. Ninguém da Equatorial gravou entrevista. Estamos aqui cobrando da empresa ações concretas, porque nós não suportamos mais tanto descaso enquanto consumidor. Questionamos também vários colégios estaduais e também da rede privada, que possuem ar-condicionado, não conseguem fazer as ligações, porque não tem capacidade para a rede. Então nós estamos cobrando todas essas ações, que sejam resposta rápida a toda a sociedade. A falta de energia tem provocado transtornos na capital, interior e zona rural. O que não dá é para a gente entrar ano e sair ano com o problema sempre nas costas do consumidor. É o pequeno produtor que perde o seu produto, é a situação que se agrava. Hoje todo mundo fazendo economia para comprar geradores e depois gastando muito com esses geradores. Então a situação aqui em Goiás é realmente muito difícil. Além de deputados, prefeitos de algumas cidades de Goiás também estiveram presentes. A reunião terminou com a Equatorial se comprometendo em apresentar dentro de 15 dias respostas que expliquem a falta constante de energia que afeta todo o Estado. E também soluções para evitar que o problema continue acontecendo, principalmente agora com a chegada do tempo chuvoso. Caso contrário, os deputados falam em abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a empresa. Já acertado com os deputados e deputadas, uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, aonde que eles têm que prestar esclarecimentos total com a população. Já está determinado isso com o nosso presidente Bruno Peixoto, que em 15 dias eles apresentam esse plano, senão a gente vai dar andamento com a CPI que já está documentada, para que a população seja respeitada pelo Equatorial. Obrigado. Obrigado.